A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço-vos o direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou. Mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Imre Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa, o ato aparentemente partoso e injustificável, o erro não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e venci em livre-arbítrio a este mundo, só para executar a bondade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que escuto no meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todas. Bom, pessoal, enquanto vocês elaboram as perguntas aí no chat, eu repassarei ao Inri algumas perguntas da semana passada, que infelizmente não deu tempo de responder. Vamos lá, então. Lufli, 2, pergunta. Quando foi a primeira vez que você sentiu a presença do Pai Eterno? Eu não tinha consciência. Desde criança, quando eu tinha as visões, eu não tinha consciência de quem era que falava dentro da minha cabeça. Só tinha consciência que era uma voz imperativa, uma voz poderosa, que eu não usava sequer questionar. Mas eu não tinha consciência. Então, desde criança, lá nos anos 53, 54, 55, 56, nesses anos que eu mais senti e vi, só que eu não sabia quem era. Que quando as paredes do quarto onde eu dormia desapareciam, ele me mostrava esses horrores que esperam pela humanidade, e dizia que eu não podia falar com ninguém. Ele dizia de forma tão imperativa que eu jamais falei com qualquer pessoa até o jejum de 1979. Então, essa pergunta para o Pai, sendo tão singela, essa pergunta que ele fez, mas seria profunda, requereria longo tempo de explicação extensiva. Procurarei me limitar ao mais simples possível. Tenham todos a minha paz. Agora uma pergunta do Luciano. O que você acha de alguém transmitir seus ensinamentos, omitindo que eles vêm do Senhor, visto que poderia gerar polêmica e rejeição, pois muitos te acham louco? É bom, pois mais gente pode ouvir coisas boas ou ruins, pois não te cita. Bem, de qualquer maneira, a verdade é uma só, é universal. Então, a verdade, eu não sou dono da verdade. As coisas que eu ensino, da parte do meu Pai, que estão na internet, que estão no livro Despertador, primeira, segunda e terceira parte, são coisas que eu recebi do Pai. Então, como é dele, é de um domínio público universal. Agora, cada um faz como puder. Quando eu me chamar a Jesus, eu disse assim, aquele que não me confessar diante dos homens, não o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Todavia, nos tempos atuais, efetivamente, às vezes é muito complicado falar em Cristo num ambiente social, num ambiente de trabalho. É extremamente comprometedor, sim. Ah, eu sou amigo do índio Cristo. Eu sou seguidor do índio Cristo. De veras que tem que ter muita bala na agulha, tem que ter muito cacife para falar que é meu amigo, que é meu seguidor. Mas, se a pessoa, por inteligência e por caridade, quer ajudar alguém e não quer tumultuar o ambiente, Deus vê tudo. Ele sabe o momento de falar que veio de mim o ensinamento ou é o momento que não veio. O importante é que cada um mostre que é fértil, que ninguém seja esteril. Eu conheço o caso de uma jovem que, durante quase um ano, ela falou de minhas coisas para um companheiro, um namorado. E só bem depois, no final, quando ele diz, mas quem é que te ensinou isso? Quem é que te ensinou a ser vegetariana? Quem é que te ensinou isso, mais isso, mais aquilo? Finalmente, ela falou que era eu. É claro que ele, a princípio, ficou muito, muito apreensivo, mas depois ele veio conferir. Isso cada caso é um caso, meus filhos. Em cada cabeça é uma sentença. Cada ser humano deve proceder conforme a orientação do juiz de plantão. Tenham todos a minha paz. Começando agora com as perguntas de hoje. Periquito ateu. Henri, as escrituras relatam que quando você se chamava Jesus, você teria transformado a água em vinho. Fazendo uma analogia, você não acha que isto reforça a fé que muitos católicos têm na transubstanciação? Você sabe que esse periquito aí, me parece que não é mais tão ateu assim, como ele quer pregoar, né? Mas quando transformar água em vinho, que as escrituras relatam, isso foi uma coisa, um sinal que Deus fez para aquele momento, para aquela hora. E como é que é? Vamos a ver. Todos tomaram a água e tinham gosto de vinho. Então o segredo, o mistério aconteceu dentro da cabeça de cada um. O paladar de cada um alterou. Certa feita eu estava no Rio de Janeiro, sendo interrogado por um delegado de polícia em Copacabana, e ele disse assim, de repente, ele coloca um copo de água na minha frente assim, transforma esta água em vinho. Ele disse, olha, eu não quero tomar vinho agora, mas eu quero, eu disse. Pois bem, eu transformo água em vinho quantas vezes meu pai mandaram, eu disse. E não com um pecador como tu. Tem muitas pessoas que querem fazer, se é escrito, faça isso, se é escrito, faça aquilo. Como eu já falei anteriormente no início, na minha prévia, que só o demônio pede que eu faça algum milagre. Porque milagre, em verdade, eu vos digo, meus filhos, nem Deus não faz milagre. Vós são mais de milagre, os sinais da natureza que ele administra, que ele controla, que ele manipula. A palavra milagre é uma palavra muito gasta, muito babujada, muito inútil hoje em dia. Porque, na verdade, cada ato que se pratica, cada ato inspirado por Deus, pode depois ser chamado de milagre. E, na verdade, é o Senhor que está operando. Há dois mil anos, eu vejo milhares de pessoas, no mundo inteiro, onde eu passo, dizendo que Cristo, que Jesus fazia milagre. E eu posso provar em que pese, que na França, aqui no Brasil, na França, muitos paralíticos andaram, aqui no Brasil, em plena televisão, no Rio de Janeiro, Belém, São Paulo. Mas, o que eu quero dizer, é o seguinte, que há dois mil anos, eu disse assim, me disseram, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom, meu pai é bom, ele é que faz as obras. Portanto, ele é que faz, mas não é milagre. Essa palavra está muito babujada. Diria eu, que ele administra a natureza, de acordo com suas eternas e perfeitas leis, e ela reage. Tem até um estudo científico, de um local, eu li recentemente, até no livrinho, Menino de Alarma, que futuramente eu vou obsequiar aos amigos, esse livro diz assim, falando de milagre, que tinha 20 pessoas, mais ou menos 20 paralíticos, num local fechado. Prestei bem atenção? Era 20. 20 ou 19, e daí houve um incêndio lá. E na hora do incêndio, 15 saíram correndo esse cara abaixo. E o recente morreu queimado. Aqueles 15 saíram correndo esse cara abaixo, porque o sistema neuronal dele, o sistema nervoso dele, permitiu. E aqueles que morreram queimado, aqueles tetraplégicos, aqueles que efetivamente, fisicamente, não podiam se levantar. Entendeu? muito em breve. E daí poderiam ver lá essa parte, esse relato. E quero deixar ainda claro, que esse livrinho, quando eu disponibilizar, que nem tudo que está ali, eu concordo. Acontece que tem algumas coisas insólitas, que eu mandei colocar também, que eu autorizei colocar, para que as pessoas façam suas avaliações. por exemplo, tem umas coisas que falam-se contra as mulheres, eu não concordo. Não concordo, mas para que as mulheres tomem ciência, o que até algumas mulheres falam delas mesmas. É um livrinho meio polêmico, porque o nome dele é Menino de Largo, que quer dizer cardápio da alma. Quando a pessoa estiver querendo alimentar a alma, e não se contentar com ler o livro Despertador, ou as minhas perguntas na internet, Enrique Sponsor Convert, leio o livrinho Menino de Largo, onde tem filósofos, francês, Voltaire, tem médicos falando sobre saúde, é de tudo. É o Menino de Largo. Gratuitamente, para não pensarem que eu estou fazendo um comercial, assim que eu disponibilizar, possam alimentar a alma. Tenham todos a minha paz. Próxima pergunta agora, do Eduvito. Mestre, fale sobre a semelhança que há entre a Nova Jerusalém do Apocalipse 21 com Brasília. Obrigada. Não existe semelhança entre Nova Jerusalém do Apocalipse 21 e Brasília. Porque se houvesse semelhança, aqui não seria a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Mas como aqui é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21, então não existe semelhança nem aqui, nem em lugar nenhum, porque é uma cidade sui generis. Uma cidade atípica, uma cidade única, aqui onde é sediado o Reino de Deus. Não existe no mundo nenhuma cidade, nem dá tempo para construir uma cidade como esta, para ser a Nova Jerusalém. Então ela é aquilo que está no Apocalipse. Não tem semelhança? porque ela é. Aqui tem 5 mil seitas, onde 5 mil gurus, donos de cabrestos, manipulam como houver prazer as cabeças de quem os segue. E o Senhor me mandou aqui por último. Vai fazer 5 anos que estou aqui. Me mandou aqui. Aí alguém pergunta, mas escuta, por que viesse aqui só agora? Por que agora já tem essa e aquela e aquela seita, aquela região e aquela aqui? E tu chegasse só agora? Bom, minha noiva estava sendo ataviada, porque a Nova Jerusalém é minha noiva. Ela estava sendo ataviada para que eu viesse na hora das bodas, conforme está previsto no Apocalipse 21. Agora, eu não posso condenar os penetras que vieram antes e até aqueles que vieram fazer parte da corte, porque toda corte tem que ter bobo. Então também na Nova Jerusalém não podia ser diferente. Mas aqui é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21, sim, e não existe nenhuma cidade no mundo semelhante a ela. Isso é bom que fique bem claro. Tem uma infinidade de mistérios aqui, incluindo aqui onde estou. Estou a cerca de 200 metros mais alto do que o planalto lá onde é o centro. É, meu pai escolheu um lugar assim para mim, porque eu tenho que invocar ele, né? Estou na montanha da Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Tenho todas a minha paz, meus filhos. Pergunta agora de Márcio Stock. Senhor Henrique, qual o sentido figurado de Mateus capítulo 24, versículo 40 a 42, que um será levado e outro deixado? Isso se cumpre todos os dias, filhos. Filho e filhos. Todos os dias acontece isso. Por exemplo, numa família de 10 pessoas. Então tem uma pessoa só que vê quem sou. Essa será levada pelo pai. Ela é na minha direção, ela passa a enxergar. E os outros nove não enxergam. Mas vamos que no decorrer do tempo, ficam à espreita. E um deles, às vezes, vai dizer, mas como é que pôde? Ela foi lá, seguiu o índio, aquele meu irmão foi lá. Será que não sou eu que estou enganado? Será que, por acaso, eu é que estou louco e eles estão certos? Aí vem mais um, daquele mais um foi levado e os outros deixaram. E assim sucessivamente. Em cada família, em geral, é um só que consegue. Quando é três, já é um milagre. Já é uma coisa assim, fantástica. Porque nem todos poderão ver. Eu disse há dois mil anos. Muitos me verão e poucos... Muitos me olharão e poucos verão. Porque eu disse há dois mil anos. São os que tiveram olhos, verão. E tem que ter olhos para ver a espiritualidade. E é confirmando isso que eu acabei de perguntar a parte dele. Que eu disse há dois mil anos. Muitos serão chamados. E poucos os escolhidos. Eu, quando vou na mídia, quando apareço na mídia, em qualquer mídia, estou chamando muitos. Estou chamando todos. Agora, poucos são escolhidos. Que são aqueles que meu pai escolhe. E a escolha ocorre não da forma convencional. Ela ocorre quando ele mostra para esta pessoa quem eu sou. Que só pode vir a mim com segurança. Com convicção. Só pode erguer o nariz para vir na minha direção. Quem o Senhor revela. Não adianta dizer, bater no pé. Eu creio em ele. Eu quero ser seguidor de ele. Não adianta. Se o Senhor não revela quem sou, a vulnerabilidade é inevitável. Então tem que ter a unção de Deus. Tem que ter a instrução dele. A iluminação dele. Que ele diz, não, isso aí é meu filho. Nem sempre ele diz. Ele não diz de boca. Ele faz através de sinais. A pessoa compreender o ser humano. E entender que não está diante de um fantasma. Uma vez eu vi uma mulher desmaiar, quando me viu. Não é, muitas vezes. Mas uma vez em particular, lá em Dayal, quando eu ia falar ao povo, e marquei o encontro e tudo. Aí, quando ela me viu, ela desmaiou, porque pensou que era um fantasma. Isso faz em 30 anos. Foi em 1981. Então, eu sou de carne e osso. Estou aqui, de carne e osso. Muitos já tocaram em mim, até para ver que sou de carne e osso. Não sou um fantasma. Estou aqui para cumprir a vontade do meu pai. E muitos serão chamados de poucos escolhidos. E escolhidos são escolhidos quando meu pai revela a minha identidade. Aí, a pessoa muda. Aí, ele planta dentro de cada um. Árvore e símbolo. Sabe, meus filhos, árvore e símbolo é uma árvore que, depois que ela penetra, é difícil arrancá-la. Meu pai escolheu, lá em Bovê, na França, árvore e símbolo do reino de Deus e árvore e ficus. Depois, até devia um dia mostrar uma foda. Na próxima reunião, não dá jeito de tirar uma foda, mostrar uma foda de árvore e figus para mostrar aqui para quem não conhece. E aqui, na casa dele, quando chega aqui, já está cheio de grandes árvores e figus. Então, ele mostrou que essa árvore é uma árvore, até os engenheiros agrônomos sabem disso. É uma árvore, quando ela vai entrando, as raízes dela, até destrói calçado. Ela vai entrando. Assim como a SOS destrói as fantasias que as pessoas têm quando encontram. As crendices, as ilusões, vão se desvanecendo todas quando o Filho de Deus fala e planta a árvore e símbolo no coração, no cérebro, no interior de cada Filho de Deus. Mas isso acontece com poucos, porque ele cumpre o que prometeu, que muitos eram chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que leem na internet, são mais de 300 perguntas respondidas. Eles vão, tem pessoas que me mandam, me comunicam agora, eu estou lendo a entrevista, agora já estou no final, eu agora já compreendi. Teve um que disse agora, um que é de uma igreja muito conhecida. Ele disse assim, olha, eu agora tenho que reler, eu li a Bíblia sete vezes, agora que o Inri apareceu, eu tenho que reler ela de novo, porque tudo que eu li, eu li, interpretei equivocadamente. Agora, e olha, ele é um indivíduo de uma igreja muito conhecida, de uma igreja farisaica, que tem o título de Assembleia, e ele está ali, ele disse, olha, eu quero agora, ele mandou até uma circular, com o meu endereço eletrônico, para todas as igrejas, para ver se eles, ele pensou que agora o cachorro, ele disse assim, agora os cachorros vão atir na minha direção. E de veras, parece que por enquanto ele está em silêncio, segundo me disseram. Então é isso, meus filhos, a árvore símbolo, que é a árvore figos, é a árvore mais penetradora, mais irreversível, igual que a susto. Tenho todos a minha paz. Mais uma pergunta aqui. Luciano, Inri, desculpe a ignorância, mas qual o significado do jejum? O que acontece de bom, a pessoa quando jejua? Uma pergunta interessantíssima, muito interessante, eu não recomendo pessoas com mais de 60 anos jejuar. Não sei um dia, mas eu não recomendo, e nem a medicina recomenda. Porque daí já toda uma mudança no metabolismo, etc. Agora o jejum é muito importante sim, porque quando a pessoa está jejuando, o corpo dela se alimenta da obesidade, da sobra. Não tem nenhum remédio tão eficaz, para curar a obesidade, como jejum. Que o alimento do corpo, naquele período, é justamente as reservas. Agora o ideal não é jejuar radicalmente, 30, 40 dias, sem pausa. O ideal é jejuar uns 10, 15 dias, depois dá uma pausazinha, e de preferência, no caso de um que está iniciando, um iniciante, pedir, obviamente, um acompanhamento médico. E daí depois volta, não tem que ter muita boa vontade. Existe o jejum místico, e o jejum pró-saúde, o jejum em busca de saúde. O jejum místico é onde o ser humano vai em busca de uma intimidade, com o transcendental, com o supremo, com o infinito. Aí ele consegue, de repente, mais facilidade, porque se ele vai jejuar por motivos espirituais, ele mais facilmente se livra da ansiedade, que provoca a gula. Ele vai orar, e vai invocar o pai, e vai fazer o tempo dele passar com orações, meditação, e com aquela alegria de estabelecer a simbiose com o pai. É isso. O jejum é muito importante. Mas é muito difícil de fazer. Não é qualquer um que pode jejuar. Tem que ser muito perseverante, ou necessitar muito. Eu tenho a conciliar, às vezes, amigos, que estão com excesso de peso, que daí o corpo vai comer aquilo que ele tem demais. Inclusive, falando de jejum, existe um jejum muito bom para ser feito antes de um jejum convencional. Fazer um jejum primeiro, três dias à base de uva, que a uva elimina as imundícies das paredes do intestino. Claro que a pessoa só para fazer um jejum perde um banheiro, né, meus filhos? Que a uva é uma espécie de diabo verde. A pessoa come só a uva durante três dias. No primeiro dia, dois dias, ela tem que estar bem perto de um banheiro, porque vai eliminando tudo. Aí no terceiro dia, ainda já pode ficar meio longe do banheiro, daí já, também já, ela começa a enjoar a uva, ela quer comer só, mas não pode comer outra coisa. Quando está jejuando, o Espírito da Estrela vem mostrar, a cada prato passa uma esteira de comida diferente. Tem que ficar só com aquilo que se propôs, que é a uva. Se é jejum à base de água, é só água. Sem dúvida nenhuma que o maligno vem expor os pratos mais inusitados na mente de quem está jejuando. E aí tem que ter perseverança, tem que ter determinação, tem que ter um motivo forte para jejuar. Se não, é inevitável a vulnerabilidade. Um dia eu volto a falar, eu me sinto inseguro em falar, sendo que eu sei, que não sei se a internet vai transmitir ou não, que está muito assim, vulnerável a internet. Outro dia pode abordar esse assunto de novo, eu vou falar com mais detalhes, porque eu dependo muito para falar de ter certeza que estou falando para seres humanos e não para uma máquina gélida que de repente ela nem me obedece, nem me leva em conta. Mas eu voltarei a falar com riqueza de detalhes sobre isto. E também podem ver na internet, na minha página, www.enriquez.org.br tem mais de 300 perguntas, incluindo fala sobre jejum também. Tenho todos na minha página, meu filho. Pessoal, mesmo que a nossa internet esteja lenta, não deixem de mandar suas perguntas, porque logo após terminar o programa fica gravado aí, vocês podem assistir, tá bom? Resposta do Ike. O Edu Lito agora, senhor. Como fica a nova aliança selada no sangue de Jesus em relação à antiga selada no sangue da circuncisão? E, em primeiro lugar, essa história, essa nova aliança selada no sangue de Jesus, eu acho que ele está querendo se referir à Eucaristia. E não tem, uma coisa não está desligada da outra. A aliança com Deus é uma só e vale para sempre. Deus não é como um ser humano. A aliança com Deus não é como um casamento, que você vai depois no tribunal, se divorcia e casa de novo. A aliança estabelecida com Deus e os filhos de Deus é eterna. Ela pode ser renovada de tempos em tempo, mas ela é eterna. Tanto a aliança com o sangue, como a aliança anteriormente, feita por outros métodos, é sempre uma só. apenas existe uma ratificação, uma renovação da aliança. É isto. Quero saber se voltou à internet normalmente. Voltou, voltou, pessoal. É, porque se voltou é... Se voltou normalmente, a coisa fica mais animada, hein? Voltou, então? Sim, voltou, voltou. Então vamos para a próxima pergunta. Tá, Gori. Inri, você participou da Hora do Planeta? Foi uma hora com todas as luzes desligadas para economizar energia e fazer nosso mundo um pouco melhor. O que você acha dessa iniciativa? Olha, sinceramente, eu não me lembro desta hora. Mas, vocês lembram da Hora do Planeta? Lembram? Tem a compreensão aí, lembra? Não vi falar disso. Eu não... Olha, sinceramente, de certo foi de madrugada quando estou dormindo. Então participei sem querer. Porque eu não... Não me lembro. Deve ter sido de madrugada quando estava dormindo, não é? Porque eu não lembro. Olha, eu estou ligando a mídia, eu estou acompanhando tudo o que acontece na mídia e eu não lembro dessa hora. Desculpa, mas eu não posso responder uma coisa que eu não... que eu não tenho lembrança. E se alguém assistiu, por favor, comunique aí. Eu assisti, ver quem nunca é consciente para eu poder opinar. Por aí. A próxima pergunta é do Luciano. O senhor falou em outro programa que ia explicar o significado místico do sábado. Pode ser hoje? Olha, se a internet não cair, que Deus conserve ela funcionando, né? É que o sábado é o dia... Eu vou tentar explicar para todos os que me ouvem por que o sábado é do Senhor. O sábado é do Senhor. O sábado não é dos homens. Na Bíblia está escrito várias vezes guardar os meus sábados. Mas é do Senhor em benefício dos homens, dos seres humanos. Então, a princípio, na Bíblia, está escrito que o sábado trabalhasse seis dias e sétimo vai descansar. Em Gênesis. não deixe nem teu servo, nem teu empregado, ninguém para olhar no sábado. Só que lá não está explicitado os benefícios de guardar o sábado. Depois, em outra hora, explica, o imperador Constantino pegou, introduziu o domingo, etc. Mas o sábado é o sábado do Senhor. Então, o que ele quer dizer? Já que o Luciano pergunta. Façamos de conta, eu vou propor uma fábula, façamos de conta que aqui tivesse uma grande cachoeira e que ela todos pudessem vir aqui se refrescar nessa cachoeira, beber água dela e desfrutar das maravilhas da cachoeira. Mas só que nos dias de semana a cachoeira não não tinha água. Você vinha aqui, olhava, via ela, via as coisas, pedras, tudo, maravilha, mas não via água descendo, não respingava água em ti. E só no sábado é que você vinha aqui sentir o frescor da água, sentir ela caindo em ti. Eu estou tentando propor como se uma fábula para facultar a similação de quem me ouve. Então, o que acontece com o dia de sábado é que justo porque tu não trabalha no dia de sábado, se tu não trabalhas, tu guardas o sábado do Senhor, tu és obrigado, não é obrigado ficar orando no sábado, não. Não. Só o fato de tu não trabalhar no sábado vale mais que oração, é claro que você pode orar, mas vale mais que oração porque no sábado tu te lembraras porque não estás trabalhando no sábado. cada vez tu te lembra, a cachoeira jora água em ti, ou seja, jora bênção em ti, respinga água em ti, respinga bênção em ti, cada vez tu te lembra, opa, hoje eu não posso trabalhar porque é sábado. Então, por que não posso trabalhar? Porque é o dia do Senhor. Quando tu lembra do Senhor, automaticamente derrama sobre ti as bênçãos dele. Agora, há dois mil anos, ele diz que até no sábado o filho do homem é Senhor. E reitero uma vez mais, sim, é verdade. No sábado, se teu parente fica doente, tu podes socorrer ele. No sábado, se tu precisar fazer um favor, não é meu jeito, tu invoca o Senhor para te inspirar, inclusive, vai lá e faz o que pode fazer, uma coisa que não dá para transferir. Agora, aqui na casa do meu pai, no sábado, que começa na sexta-feira de noite, no pôr do sol, já todos sabem que no sábado não queremos receber ninguém aqui de fora, caminhão, trazendo encomenda, nada, volta. É o dia do Senhor, a gente guarda, o porteiro fica de fora também no sábado. aqui é o dia da gente pensar no Senhor, da gente lembrar daquilo que eu falei da cachoeira. Cada vez que tu te lembra, claro que no sábado tu vai no banheiro, sim, claro, pode pecar, não é pecado não, pode comer no sábado também, só que evitar de fazer comida no sábado, fazer só o necessário, comer aquilo que já foi feito na sexta-feira, entende? Isso vai te ajudar bastante, já que me faz essa pergunta. Então, no sábado, tu pode fazer tudo aquilo que não dá para adiar. Negócio no sábado, evite. hoje, porque daí não vai ter a bênção, porque daí não vai ter a bênção, não sei como estás protegido pela capa da ignorância, a ignorância é uma capa em vólico protetoríssima, porque daí tu ignora o Senhor, ignora o significado do dia de sábado, aí tu pode fazer negócio, fazer o que for, porque daí pode dar certo, pode não dar, mas tu quiseres fazer as coisas de acordo com as bênçãos do Senhor, tu guardas o dia de sábado. Ora, eu tenho seguidores que trabalham no sábado obrigatoriamente, para ver, que eu compreendo, cabeleireiro não consegue ficar sem entrar no sábado, eu digo que ele ganha o pão dele recheado, né? Então, eles me perguntam, digo, bom, meu filho, aí é como um plantonista, um cabeleireiro, é como se ele fosse enfermeiro, ele está lá no sábado, ele está curando, o couro cabeludo das pessoas que vem lá, e muitas vezes até uma ansiedade produzida pelo sistema neuroneal. Então, o cabeleireiro não é realmente um cortador de cabelo, ele é um psicoterapeuta, o cabeleireiro é uma pessoa que ajuda as pessoas, às vezes ele fica aí, bom, não pode chamar de fofoqueiro, mas ele é uma pessoa que ajuda as pessoas, às vezes é uma pessoa que está desanimada, uma mulher está desorientada, animada, triste, ah, vou lá no cabeleireiro, vai lá bater um papo com ele, quando que ele coça a cabeça dela, às vezes cata até um piolho, e sai dali, maravilha, sai dali toda contente, toda leve, soltinha, então quer dizer, o cabeleireiro, ele não é meramente um profissional comum, ele é como um enfermeiro, como um plantonista, então ele está liberado para trabalhar no sábado, até o senhor abençoar ele com alguma outra forma artística de sobreviver que não seja necessário no sábado, entende? Então é isso, o sábado tem muito, podia falar um dia inteiro sobre o sábado, mas como tem na internet escrito lá na minha palestra, no cristo.org.br, explicação detalhada sobre o sábado, quem quiser pode conferir, está lá, não está? Enigma do sábado, Enigma do sábado, lá está mais explicitado, olha, meus filhos, na internet, tem mais de 300 perguntas e tem coisas que eu explico melhor lá, porque lá eu explico com calma, num gravador de minha discípula, pega, digita, não é como aqui que a gente sabe que o relógio está correndo, esse cu hoje está mais adiantado ainda, porque ele teve uma pausazinha, e eu vou ter que ignorar ele hoje, hoje eu vou ter que deixar passar um pouquinho, porque teve essa pausa, tá bom? Ele vai ter que se submeter hoje. Próxima pergunta, Daniel, Mestre, as aparições de Fátima e tantas outras que fizeram inúmeras revelações e milagres foram operadas pelo demônio, já que são dogmas? Quer dizer, o demônio, efetivamente, o espírito das trevas, aproveitou no período em que aquela mulher, que foi minha genitora a dois mil anos, ainda não tinha reencarnado, e ele dá uma ajudazinha, ele aproveitou, porque invocaram tanto, invocaram, 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 aí ela apareceu, e daí ele aproveitou para mandar uma mensagenzinha junto com a dela, né, umas que eram verdadeiras, que são os três segredos, né, sendo que o último, ele ainda ajudou a revelar equivocadamente, que o último segredo de Fátima é sobre a aparição do filho do homem, por isso que o, o, o chefe da igreja até desmaiou quando viu, que eu ia voltar aqui e não ia concordar com o esquema estabelecido em meu nome, não quero nem falar, isso já é passado, inclusive deixar claro que eu estou aqui pelos descontentes, não quero falar de religião, eu sou filósofo, estou aqui para afundar da filosofia de vida que eu ensino para os meus filhos, mas isso é verdade, que deveras o demônio dá uma ajuda assim, quando ele vê que alguém está, digamos, se alvorando de, paladina das causas justas, ou paladina das causas justas, e por isso que também está na Bíblia escrita quando devemos invocar os chamados mortos, e ainda mais qualificá-los de santo, deixamos que o Senhor, Deus, o Supremo, Criador, Todo-Poderoso, o único santo, ilumine nossas vidas, que Ele que é o represente nos derrame suas bênçãos para que possamos cumprir bem o nosso tempo aqui na terra, esse é o meu sincero desejo para todos que me ouvem, meu sincero desejo, minha invocação para o Pai, para todos aqueles que me ouvem e querem acertar, querem estar subindo o caminho do bem, tenho toda a minha paga nas minhas. Pergunta agora de Bilbidu, qual a religião estaria mais correta ou a menos indicada para seguir? Bilbidu, muito bem, ele já é Bidu, deve até saber, porque Bidu, mas tudo bem. Então assim, a religião mais correta para seguir é aquela que não existe, entende? Porque você pode orar ao seu pai em sua casa, no quarto, porta fechada como ensina há dois mil anos, você não precisa de religião, porque religião vem do latim de religare, como você não consegue jamais fugir, escapar de Deus, logo você não precisa de religião, não precisa de religião, você não precisa de religião, e precisa isso sim, aprender a viver dentro da lei dele, viver harmoniosamente dentro da lei, é para isso que eu estou aqui, para ensinar a lei. E religião é só para quem gosta de cabresto, quem gosta de cabresto, então procura uma religião e coloca um cabresto e desfrute. mas eu estou aqui para ensinar a lei de Deus, ensinar aos seres humanos a liberdade consciencial, ensinar a serem livres, orar em suas casas, no quarto, com a porta fechada, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6, que eu já ensinei há dois mil anos. Prestar muita atenção, meus filhos, pegue a Bíblia, se tiver indicado, abre lá, Mateus 6, versículo 6, onde eu deixei bem claro como é que um verdadeiro cristão pode se comunicar com o Pai. Tenham todas a minha paz. Fábia Fã. Henri, sou de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, e na minha terra existe uma briga eterna entre as igrejas católicas progressistas e as tradicionalistas. Qual é a certa? A certa, minha filha, mulher, não dá? Fábia Fã. Fábia, certa, minha filha, aquela que não precisa brigar com ninguém. Aquela é a certa. Então, se elas estão brigando, significa que elas não têm a paz. Porque se uma religião tem que brigar com a outra, como eu acabei de explicar ainda há pouco, religião quer dizer religai, que vem do latim. E não precisa te religar com ninguém porque Deus é em ti. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele vivifica cada partícula do teu sangue e cada célula do teu corpo. Então, deixe que essas religiões continuem se brigando entre si até compreenderem que o Senhor é onipresente e que não precisa de religião. E tu, filha minha, ore ao Pai Celeste no teu quarto com a porta fechada e em silêncio ele escuta e te abençoa em público. Tenham todos a minha paz. Pergunta de Netcenter. Querido mestre, por que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia? Olha, ele não foi excluído da Bíblia, apenas ele nunca compôs a Bíblia. Entendi logo, não faz parte. A Bíblia tem os livros que se convencionou juntar-se, mas a Bíblia é um livro de letras mortas. Só com a anuência do artíssimo alguém pode entender o conteúdo da Bíblia. A Bíblia é um livro em seu bojo as leis de Deus, sim. É um livro sagrado, sim. Mas é um livro de letras mortas sem ser paradoxal. Se tu não invocas o Senhor e não pedes a Ele que lhe dê o dom de compreender o significado das palavras da Bíblia, você vira um fariseu fanático e sai com ela debaixo do braço como se diz o desodorante fora e vai ficar girando e redondo. Pede ao Pai, Ele te explica, Ele te dá o dom de compreender antes de abri-la. Aí depois tu vai ver se pedires com sinceridade e honestidade que Ele vai te mostrar o significado de Suas palavras. E lá tem fábulas, lendas e parábolas. É um conjunto harmonioso de letras, mas todas mortas. Só Ele, o Senhor, meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus, pode dar vida para aquelas letras quando tu pus os olhos sobre elas, se tens a iluminação dEle, elas passam a ter vida e passas a compreendê-las inspirado. Tenham todos a minha paz. Pergunta agora de Luciano Sli. O que o Senhor pode dizer sobre o Alcorão? Ele contém a palavra de Deus? Luciano Sli? É. É outro Luciano. Bem, meus filhos, é o seguinte, a palavra de Deus, ela não está nem só no Alcorão, nem só na Bíblia, nem só em todas as bibliotecas do mundo. A palavra de Deus está, inclusive, nas pedras. Até as pedras que são vivas têm mais vida, até muitas vezes, do que muitas letras e nela podereis decifrar enigmas de Deus no Alcorão, na Bíblia, nos livros escritos por Will Durant, nos Vedas, principalmente, nos livros escritos por Will Durant, que ele escreveu uma enorme coleção da civilização, um inspirado escritor que falou tudo, pesquisou durante longos anos a história da humanidade. Ali tu também poderás compreender muitas coisas de Deus se inspirados estiverem. Se inspirados estiverem. Então, não dá para qualificar. eu não fico, por exemplo, eu não digo que só o livro despertador é de Deus, nem digo que só a Bíblia. Cada um, então, no Alcorão, sim, deve ter muitas coisas positivas, inspiradas, como na Bíblia Sagrada e como em outros livros. Eu não posso opinar sobre o Alcorão porque eu não o li. Não o li, não respondo pelo que está escrito, mas eu acredito pelo que eu vejo falar algumas pessoas que eu vi falar sobre ele, que tem ele como um livro sagrado, para eles, para essas pessoas, ele é um livro sagrado. Cada um deve considerar sagrado aquilo que Deus inspira. Tenham todos a minha paz. Zoros pergunta, Henri, qual será o destino dos que se dizem pastores? Bem, aqueles que têm ovelha para pastorear continuarão pastoreando, não é? E aqueles que não tiverem terão que arregaçar a manga, arregaçar uma ocupação, um ofício, não é? Porque os que conseguirem manter ovelhas para pastorear continuam ostentando o status de pastores. agora vai chegar o momento que se cumpre o que eu disse há dois mil anos, em que haverá um só rebanho e um só pastor. E então, eu não tenho quase nada a dizer dos que se dizem pastores. Porque eu, na verdade, sei o signo de cada pergunta, sei o que eles pensam, o que eles fazem, sei da ambição mercantilista deles, mas eu cansei de falar deles. quem quiser a minha opinião melhor sobre eles, vá lá na internet onde eu já expus tudo o que eu penso deles. Em Cristo.org.br, lá está tudo explicado o que eu penso dos pastores, do Paulo, que foi o primeiro falso profeta, está tudo lá escrito, tem mais de 300 perguntas respondidas. E leio o livro Despertador, primeira, segunda e terceira parte, onde de novo eu explico isto. Agora eu quero falar, estou aqui para falar coisas novas, coisas que não estão escritas ainda na minha internet, na minha página, nem nos livros da solta. Vamos que venham novas perguntas, ficam todas na minha parte. Luciano BRJ 123, existe algum tipo de vida orgânica inteligente em outros planetas capazes de produzir tecnologia como nós? Hoje eu já compreendi que existe, hoje é o dia dos Lucianos, já compreendi. Bom, é o seguinte, como Deus é onipresente, existe vida em todos os planetas, porque Deus está, é em todos os planetas, porque Ele é o universo, é universal e é o universo, por Ele ser onipresente. Agora, terráqueos, já cansei de dizer que só existe na Terra, como bem diz o termo, terráqueos só na Terra. A gente vê pela televisão uma grande quantidade de livros que são escritos, milhares de pessoas que vivem às custas dos ovnis, etc, etc, fala-se, 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 mas eu queria ver umzinho só, queria ver só umzinho óbvio nem falando aí na televisão de verdade, não um boneco fabricado, um óbvio, um extraterrestre, que diz assim, eu sou aqui, eu vim de Marte, não tem, não existe. Isso seja verdade. Agora, é claro, tem milhares de espertalhões ganhando muito dinheiro vendendo esses livros, e com o apoio da mídia internacional, porque a mídia internacional tem um lado também que convém para ela que seja assim, enquanto que as pessoas se entretêm com essas coisas, com essas fantasias, ela não vê a verdade que está aí na frente do nariz. Quanto mais a pessoa fica naufragada no meio de uma maçã de fantasia, ela não pode enxergar a realidade cruel, cruciante, contemporânea. Não pode enxergar as coisas que eu enunciei logo os anos e que estão acontecendo e que vão acontecer. Quantas pessoas que estão às vezes lá no Japão mesmo. E de repente acreditando nessas coisas. Na primeira hora veio a tsunami, entende? Então, eu tenho que ser realista. Tenho que ficar com os pés no chão, pedir ao Pai a compreensão, e já que estão me fazendo essa pergunta, quem faz essa pergunta é inteligente, porque quer saber a verdade. E por isso que eu respondo desta forma. Fique com os pés no chão, confie no Senhor, invoque-o, solicite-o a assimilação, o dom da assimilação de suas coisas eternas, de suas eternas leis. Tenho todas a minha paz. Tem uma pergunta aqui, Senhor Duvalmir Martins. Forças de cinco países começaram a atacar as forças fiéis ao ditador Muammar Gaddafi. Isso não poderá ser o prenúncio de uma nova guerra? Não é um prenúncio, meu filho. É uma guerra. É uma guerra. Estão em guerra. Então, não tem outra coisa, mas se cumpre o que eu falei. Se cumpre. Tá bom, tá bom lá. Tá bom. Se cumpre o que eu disse há dois mil anos. Então, isso não vai parar assim. Esses cinco países estão com o cadáver, indo contra o cadáver. Já tem outros movimentos em outros países. Entende? Então, isso aí está se cumprindo cada vez mais do que está previsto há milênios. Entende? Compreendi a pergunta e a resposta é essa, meu filho, que tem todos a minha paz. Ricardo, JR, ME. Qual sua posição frente à Illuminati e à maçonaria, nova ordem? Esse Illuminati, Illuminati, eu vejo tanto falar. Posso opinar sobre a maçonaria. Inclusive, quando eu saí do Paraná, me deram uma recepção carinhosa, de despedida, lá no Grande Oriente, me convidaram, fui lá e palestrei. Fui bem amado e recebido e respeitado. Então, vejo que eles são pessoas que pensam, pensam diferente, que têm boas intenções, como são humanos, é óbvio que não são santos, têm suas dificuldades, mas são esforçados para caminhar no caminho do bem. Eles reverenciam o grande arquiteto do universo, que é a mesma coisa que meu pai. Então, eu não posso, assim, opinar detalhadamente, porque eu nunca pertenci a nenhuma instituição esotérica, religiosa. Posso opinar da forma carinhosa que me receberam, que me acolheram, me despediram quando eu fui convidado para uma conferência no Grande Oriente do Paraná, que são os baçãos de lá e de onde que haja alguns deles, que o Senhor os ilumine e inspire sempre para que fiquem sempre a serviço do bem. Tenham todas a minha paz. Há um único detalhe que é uma instituição de elite, que nem todos podem participar. Tenham todas a minha paz. Pergunta agora de Vitor82. Como é morar aí na Soush? A pessoa pode no fim de semana ir para casa? Interessante, né? Morar aqui na Soush pode ir no final de semana para casa. Para que casa? Se a pessoa mora aqui, a casa dela é aqui, filho. Acorda-te. Se ela mora aqui, como é que ela vai no fim de semana para casa? Então, ela não mora aqui. As pessoas que vêm aqui respondendo a tua pergunta da maneira mais ortodoxa possível, elas vêm aqui previamente combinado, agendado, horário, assistem a reunião, audiência, voltam para uma audiência e, obviamente, voltam sempre para as suas casas. Isso aqui não é um albergue, ninguém mora aqui, ninguém vem dormir aqui para depois, final de semana, ir para casa. Não. Aqui só dormem. Quem é daqui? Ou alguns hóspedes convidados, algum benemédrio que o senhor, digamos assim, abre as portas, porque toda regra tem exceção, conforme devem saber, que a lei da igualdade perante o artismo está sempre em vigor e consiste, vale dizer uma vez mais, unicamente, em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Então, tem algumas pessoas, amigos meus, que vêm às vezes de outro estado até de outro continente, mas que eles são visitantes. Se não, aqui, quem vive aqui, reside aqui, no sábado, domingo, está aqui. Estão aqui. Uns não estão aqui ou estão no lugar, estão vendo o programa. Tenham todas a minha parte. Daniel, Paulo foi o primeiro falso profeta, mas várias coisas ditas por ele são verdadeiras, como a criação geme em dores de parto. É correto afirmar isso? Bem, se ele, como o primeiro falso profeta, não dissesse alguma verdade, ele não conseguiria sequer sobreviver como os falsos profetas que o sucederam, para poder fundar suas igrejas, montar suas arpucas, eles têm que usar algumas palavras que eu ensinei a dois milanos, para que os cristãos se acerguem deles. Se eles falassem só em verdades, ninguém iria, digamos assim, ouvi-los. Por isso que eu disse a dois milanos, orai, vigiai, que ninguém vos engane, falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos ateus eleitos se possível de força. Então, enviaram em meu nome antigo Jesus e seguem os exemplos de Paulo. Mas se eles não falassem nada de verdade, é óbvio que ninguém os seguia. Mas o truque do falso profeta é falar algumas coisas bonitas, bem verdadeiras, extraídas da Bíblia, para que daí a pessoa pense, olha só, ele é um iluminado, um enviado de Deus, então vou segui-lo. Aí depois ele enfia a goela abaixo, todas as veroborreias, todas as coisas que lhe aproverem e a ovelha já está encabristada, já está enganada. Por outro, até ainda pegam uma fatia do salário minguado do obreiro. Enquanto que eu disse, digno é o obreiro de seu salário. Pergunta agora de Eduardo. Sobre a recomendação em ser vegetariano, se estende a todos e a todo tipo de carne e derivados? Bem, eu, na verdade, tenho consciência que na atual conjuntura não é fácil alguém ser vegetariano. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma empresa onde todo mundo come cadáver de vaca, de galinha, etc. E como é que ele vai ser vegetariano? Se o cardápio já vem assim. Então, isso se torna uma comida quase que elitizada. Mas, quando pode-se ser vegetariano, busca-se a comida mais natural possível, o alimento mais puro possível, e óbvio que se esquiva de comer cadáver, porque na hora do assassinato, na hora do sacrifício da vaca, da ovelha, do cachorro, do qualquer bicho, cachorro também, entendendo o que é um cachorro, ele tem aquela ansiedade, aquele desespero que toma conta nele quando ele pressenta a morte, aquele desespero endurece a carne dele e ali fica uma energia, uma ansiedade que é passada para o comedor cadáver, para o necrófago. Não quero ofender ninguém, mas é a verdade. Qualquer pessoa que não come carne não sabe disso, que existe uma energia, uma coisa que vem junto com a carne, que ela parte daquela angústia, daquela agonia que o animal tem na hora de ser assassinado. Há exemplos do Peru, que lá no sul, pelo menos, não sei agora como é que fazem aqui no Planalto. O Peru, no sul, eu sempre vi que as mulheres diziam que eu tenho que dar uma cachaça para ele dar um pileque para ele, para a carne dele não ficar tão dura. Por que que eu tenho que dar a cachaça para o Peru? Para ele enganar, para enganar ele, para ele não perceber que vai morrer. E daí, diz que a carne fica menos dura. Esse é um exemplo bem, agora se disseram, caseira, regional, não sei como é que fazem agora para botar o Peru se eles aplicam alguma anestesia, sei lá como é que eles procedem. O peixe, senhor, tem algum recurso químico, né? Agora, o peixe, ele não tem alma, não é animado pelo sopro divino. Então, é outra coisa. Ele pode ser nutrido de peixe, sim, porque ele não é animado pelo sopro divino. Ele não tem ansiedade, não tem aquela angústia produzida por ocasião do passamento do espírito, quando o espírito sai do corpo. porque ele não tem espírito. Então, ele é quase igual uma alga marinha. Entende? Claro que não é, ele se move, o peixe, animado por energias hídricas, né? Ele move, animado por essa energia. Mas, ele não tem espírito, porque eu, eu venho da verdade, meus filhos, é claro que a hora que eu descobri alguma comida, um nutriente competente que substitui o peixe, mas que não faça a mesma falta. E eu já estou pensando muito nisso, inclusive com essas imundícias que estão colocando o mar, né? Eu tenho pesquisado, tenho procurado saber de alguma forma de substituir o peixe por algum outro vegetal, mas tem que ser completo. Entende? Porque, agora, pelas coisas que a gente vê que estão fazendo com o mar, né? Os acidentes horrorosos, agora mesmo, o mar lá na Ásia está contaminado, né? Então, é óbvio que eu me preocupo e recomendo os cientistas, inclusive, os que estudam e que são vegetarianos, que tratem de descobrir alguma coisa que substitua o ômega 3, essas coisas todas que se encontram no peixe, principalmente na simpática sardinha, que é meu predileito, né? Então, tá. Que, aliás, eu faço concorrentes com a baleia, hein? Eu vivo quando elas baleia porque elas comem uma tonelada de sardinha e são minhas concorrentes. Eu não gosto muito de saber que elas são muito gulosas, né? Mas são tão bonitas, né? Tão bonitas de vê-las em alto mar, né? Mas eu não gosto de vê-las. Podiam comer piranha, outra coisa, né? O que elas podem comer? Podiam comer outras coisas. Camarão, por exemplo. Mas a comida predileta delas também. A comida predileta delas? Sim, mas... Podiam comer camarão, né? Outras coisas, né? Mas tudo bem. Deixa eu passar porque elas são muito bonitas, né? Muito simpáticas, né? Tenham todas a minha parte. Próxima pergunta do Luciano. Que tá dizendo que Luciano reclamou que sabe que terráqueo só há na Terra. Mas se há possibilidade de ter seres em outros planetas, obviamente não terráqueos. Bem, isso é verdade. É bom que ele entende. É claro que ele entende que só tem na Terra teráqueos. Mas não existe... A ciência não conseguiu ainda descobrir. E eu, se ele perguntar pra mim, eu digo que não tenho. Entende? Porque eu não tenho. Meu pai nunca me revelou, nunca me mostrou que existisse algum parente meu lá, algum, né? Algum ser, como ele falou ainda há pouco, com tecnologia semelhante a nossa. Não, meu pai nunca me mostrou. Nem agora, nem há dois mil anos. Então, e eu deduzo que se meu pai não me mostrou, é porque não existe. Se não, ele me mostrava. Exceto se ele não considerasse relevante, mas até pra eu poder responder essas perguntas, eu só respondo as coisas que eu escuto do Senhor, as coisas que ele me mostra. e não posso, para agradar os internautas, dizer, é muito bem, alimentar às vezes as fantasias. É isso mesmo, existem marcianos, sim, só que por enquanto eles estão proibidos de vir aqui, eles estão fazendo pesquisas, estão construindo uma nave diferente pra poder chegar aqui. Não posso, não posso patuar com as inverdades. Tem que dizer o que eu sinto, o que eu vejo e o que é coerente, racional, óbvio. Claro que existe muitos estudiosos que dizem que não, que existe marciano, então, pois é. O dia que tiver um marciano que vier aqui dentro de mim, chega perto de mim, assim que eu olho pra ele, ou na televisão, digo, bom, agora, aí eu vou pedir pro meu pai explicar por que ele não me avisou que tinha esse marciano lá. Qual é o grau de parentesco que ele tem por acaso, é o Caim que fugindo da terra foi reenganado em outro lugar? Aí eu quero saber, por enquanto. tenho que ironizar, porque eu sei que tem pessoas que estão levando muito a sério, estão acreditando piamente que existe alguém andando lá no outro planeta. Eu sei, até porque tem uma necessidade, às vezes, imperiosa de provar que todos aqueles livros, aqueles alfarrabios escritos de ovnis tenham fundamento. Quero alertar aqui para o povo brasileiro que o presidente nacional dos ovnis confessou na televisão publicamente que nunca viu um ovne. Nunca. Não dele mesmo? Rafael Cury. Confessou num debate lá em Curitiba que nunca eu o obriguei a confessar, eu o coagi a falar a verdade. Se nunca viu um ovne, ele é presidente dos ovnistas, ou seja, mama na teta dos que creem que existem ovnis. E também é óbvio que ele participa do lucro dos livros dos alfarrabios que são vendidos. Nós pretendemos futuramente sim aumentar o horário, mas agora hoje temos que pedir ao Pai a bênção e terminar, né? Ok? Ok. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono, do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para todos, sempre, ó Pai, que eu passe com todos, meus filhos. Até sábado, e até sempre. Espero que compreendam, que se esforcem para entender minhas palavras e que mandem novas perguntas que mesmo aquelas que não foram respondidas hoje vão ser respondidas sim na sequência. Até sábado e até sempre. Bom, pessoal, como sempre, agradecemos as perguntas enviadas, a presença de vocês, a presença das discípulas aqui que ajudam a transmitir esse programa para vocês e não esqueçam, quarta-feira tem programa com o João e os discípulos. Boa noite.